O Nagash foi maluco! Rivaldi Grande Rivaldi Caigaste Caigaste Se correu, porque caigaste A migração desapareça Moraceia Ogros 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 Vou Não tem guardação nada aqui Desenvolvam a promoção Vou ter acesso a Vodka Shalaya Mission Mission, né? Missão de Shalaya Ou Missão de Shakira Onde... Onde o Lubijanko É um lugar para morrer A Missão de Shalaya é um lugar para vida Onde aqueles que são tragos aqui Dentro de seus mármores brancos Conseguem andar de novo Ervas E plantas medicinais crescem aqui no seu jardim E florescem todo ano Não importa o quão severo seja o inverno Imagens de corações da deusa da cura E da misericórdia cobram as paredes E na esquerda do templo Ahn... Ahn... E tem uma estátua Da prova Shakira Sem querer eu peguei um negócio bom Porque eu estou usando o negócio da Shakira Então, Shakira Eu cumpri a minha missão e estou fazendo seu tempo aqui A gente vai ganhar 15 barridos de vodka 20 de produção de plantas medicinais 4 de ordem pública na província 20 de crescimento 6 de liderança ou defender os cercos Reposição mais 6% E... A gente pode colocar a guarnição também direto A guarnição general Só bora Aí aqui manter a posição Põe esse daqui Põe esse daqui Põe esse daqui Põe esse dia de manutenção do exército Caraca, leva a sala zoado Deixa os caras se livrem Tadinho do urso E aqui eu faço um ponto de defesa Contra o Carlos quando ele vier Os seus 47 exércitos Os seus 47 exércitos Raiz do ketchup já mexi Raiz do ketchup já mexi também Você pode manter o acampamento Espinha do diabo Lama é level 4 Cassinal está level 5 já Pirâmide Negra ainda não Pirâmide Negra só em público É só estar stable por causa Esse negócio aqui né Beleza Faz império de vassalho e manda Parece que o jogo virou não é mesmo Nem dá Seria fume mesmo mas nem dá Tem visão de quem aqui que gosta de mim? Marcos Olá Marcos Vamos conversar sim Vamos conversar sim Ele está com o Hexwatch Mas aparentemente só isso 100 mil dinheiros no caixa Tudo bem aqui na nossa vida Aquela Mofoso perdendo força e quase tem dinheiro hein Aquela Mofoso perdendo força e quase tem dinheiro hein Pararam Pararam O deserto está top mesmo Meu amigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que o cabal irá correr de mim? Se não eu já destruí a facção agora Eu tenho que pensar na região que eu gostaria de jogar a próxima campanha Eu estou jogando deserto Eu estou jogando deserto Então eu não queria pegar uma facção aqui e começar jogando deserto de novo A gente também tem campanha recente na Garonde né Duas A gente tem três campanhas recente na Garonde Eu quero distância daquele lugar Criatinhos 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 Aproque-nos, amigo Todo turno tem 57 milhões de pedidos Você devastou o Middenheim? Como você ousa, Aegirin Quer dizer, Aegirin Aegirin é outro cara Ele até poderia ter conseguido fugir Se o caos não fosse tão zoado Canos estriados A descoberta dos canos estriados melhorou a velocidade e precisão Tanto os anões quanto os humanos alegam a autoria da invenção Obviamente que foram os anões né Força de projeto mais 10% para as unidades de milícia livre Besteiros Caçadores, Arqueiros e Espingardeiros Tá, vamos bater no Aegirin aqui Antes de eu libertar Middenheim de novo Corre malandro Corre malandro Corre malandro Tem nem o dragão ainda que quer causar aqui Corre malandro Criatinhos Mestre Manipulador Mestre Manipulador Aparentemente até o mestre da manipulação Pode ser enganado O mudador de caminho? O transformador O transformador Ele não ficará feliz em saber disso Ou foi tudo de acordo com seu plano de qualquer forma Derrotou Aegirin e Van Hortzman Minha divisão de campanha mais 10% Chances de defender de moscada mais 20% A Império só tá me dando ouro Da unidade Império Tô montando o exército ali Pô Tá, quis leve A corrupção vai descer já já Por enquanto a gente tem aqui Beschaffen que a gente pode pegar Então vamo ali dar um oi Reins, você alcança o Talabirain Tem esse cara aqui também O Isigma tá certo Só queria educar o exército dele Sim Mas o mais importante é liberar o Talabirain Esses exércitos do caos eles vão ficar perdidos Ok, tá na mão o Império Sim Talismã do Vigor Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que em muita séria e enorme mortal Resistência global mais 12% O Império O Império O Império O Império Abenção do Vigor Após os produtos Na Vigor A Vigor Pra você Um, liberou o SemiGrifo O Próximo Toro já vou pegar Posso pegar o Inquisidor aqui? Eu nem terminei de construir a parada Ah, quase até aqui Vou pegar um inquisidor então Caçador de monstros Acessação, velocidade Equipamento aqui, um outro capaceiro Cutelo de bronze Essência global Especulo de Van Horseman Imaculada Ordem Pública Linha de visão Chance de sucesso de emboscada Faixas capturadas E Várias capturadas Não pega, por que não pega? É Compareceu Mesh Uma As pessoas estãoنizadas Os senhores estão se unidando Cabeladas são Os senhores têm oito Ele será Eu vou marshalar os homens Vai ganhar nível na porrada Conselho general Seja os heretics Seja os heretics Para as províncias Estou com 29 de crescimento aqui Aparentemente quem está dominando aqui Norsk é o Trog O cara está com tudo O cara está com tudo Aliança de defesa Não 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 O cara está com tudo O cara está com tudo Eu fiquei Tem uma unidade ali que eu nunca vi Dos anões Eu fiquei curioso Parece um ferronete com machado O Trog O Trog sempre domina o Norsk Quando ele está com mod Aliança de defesa 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 a cor dos inimigos em volta. Aqui eu vou construir um negócio de mago, agora. Ainda tem mais crescimento pra gastar, então... Esse aqui dá liderança pro exército. Se bem que ao invés desse aqui, esse aqui dá renda. É que a renda ficou negativa. Então tem o exército dos queridos que serve o reino aqui. Esse foi o esperto. Tá, não tem nem guarnição aqui. Tá na mão, Império. Bom, aqui tá tudo pego já, né? Não, tem o Castelo Von Haukes. O Castelo Von Haukes, bem, acho que você conseguiu lá, né? Mas ele é a cidade customizada, então seu exército incompleto não vai dar, não. E aí, Breno, boa noite. Tá aqui. Aqui também já tá de boa, né? Tem o Forge do Bronze, vamos no Forge do Bronze. Tá com o Portal do Caos ali. Tirar essa belezinha que fica nascendo exército aí. Ok, passemos. A terra de Norska pra mim não é muito ruim não, dá pra pegar, velho. E aí, Breno, boa noite. Forge do Bronze, cidade de anã perdida. Já foi dos anãos o Forge do Bronze? Que clã anã ficava ali, velho? Não, os anãs pegaram o Castelo Von Haukes. Não, era meu. Eu ia defender, matar os legais ali, velho. Agora já foi. O Império deixa eu pegar a Norska porque quando o Caos apareceu os mercenários se ferram primeiro. Na real não, né? Porque o guerreiro do Caos vai nascer aqui na direita. O Norska tá seguro lá, velho. Nasce gente lá no sistema esquerdo e no sistema direita. Mas no meio, que é onde fica a Norska, ninguém. Por que você não pega a cidade desse tiro? Ele deixa de ser burro. Meu amigo. O Arkham vai ser tipo aquele meme do Simpsons, lá do pai do Robert chegando no lugar. Ele abre a porta, vê o Bart, dá meia volta, fecha a porta e vai embora. Vai ser o Arkham. Vendo a Order Tide desse tamanho que ele tá, velho. Eu vou aceitar a parte de não agressão, né? Porque com esse olhar assustador que essa Elfa tem, se eu não aceitar, eu tenho medo que aconteça minha pessoa. Lá tem o Mark que você fecha as tumbas anônidas na relação, você recusa a sentir a recurso dela, perdendo menos 50 no último nível. Aí, eu acho que faz sentido. Eu vim ver o Macaco. Todo dia o Macaco, bicho. Ei, é o Macaco! Macaco! Olha o Macaco! Já chega de olhar o Macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Boa noite pra vocês e boa live pra vocês. Até outro dia. Boa sorte, acordando o Axon. Axon? Ah, Arkham. Acordando o Axon é foda. Eu vou marshalar o Ben. Não vou pra Norsk agora, vou terminar de pegar aqui essas impérias ainda. Daqui só falta o Portão dos Escombros, aí eu já vou dar um pulinho lá. Pra outro ar que eu não chegue aqui. Terminei de fazer com o Templo de Shalaya, quer dizer, Shakira. O nome dela é errado. A gente tem que ganhar com os vampiros aqui que foi libertado? Não, né? Só presta a mudar. Pronto. Você também não, né? Vamos ganhar agora. Cinta a fúria no Ardertide. Então, Eringrad, também eu vi que tá em ruínas, né? Vamos lá pegar. Bom, pelo menos no Ardentide eu vou conseguir pegar. Cinta a fúria no Ardentide. Cinta a fúria no Ardentide. Isso vai bolster a nação. Para a batalha. É hora. Aqui. Lâmina mortal. Tadinho desse exército, tá paradinho aqui. Mas só pra mim as terras não ficarem desprotegidas lá atrás, porque eu tô muito longe de casa. Vai que nasce uma esfera lá no meio e me ataca, né? Então é bom tá... Pelo menos ciente do que tá acontecendo lá com o exército perto. Pelo menos ciente do que tá acontecendo lá com o exército. Não, eu vou pegar as dades não, velho. Eu passei já... Hélix guia para o Império. Junqueiros. E não tem ouro, né? Então... A larbadeira, a larbadeira é bom, hein? A linha de frente. Estourando minha renda aqui o máximo que der, mas... Talvez eu peguei a Ingrádia. A Ingrádia tem um porto muito bom para dar dinheiro, velho. Acho que vou pegar a Ingrádia. Não, acho que vou violar a tumba dos anões para pegar ouro e esmeralda, velho. Jamais farei um negócio desse. Mentira, farei assim, eu sou um mercenário. Trote, o imundo. Um exército. Caralho, tá elite, hein? Dois exércitos. O exército dele tá elite, parceiro. Nossa, pegar a emboscada... Não vai ser, tá? Porque o cara tá sozinho. Felizmente o cara que fez a emboscada tá sozinho, então não tem tanta dor de cabeça. Mas o exército do Trote tá forte, parceiro. Vamos lá tentar defender. Vamos lá, vamos ver essa incrível emboscada aí, olha lá. Eu vou pegar uma magia. Incrível emboscada, Skaven. Meu Deus, veja só o tamanho dessa emboscada. Rápido, gente. Rápido, para cima dele, é muito perigoso. Meu Deus, ele vai acabar com todos nós. Agora é a sezão de arte. Eu estou preparado. Ajuda os anões para pegar. Sim, rápido. Pronto, avançado agora. Não se derrubou. O que que é o reground? Vem que tem outro aqui também. Vai pegar esse aqui, até mais perto. Então eu vou pegar esse aqui, até mais perto. Marcha como um. Marcha como um. Sim, para batalhar. Sim, general! Pronto, marcha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Foy! Me! Me! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Cavalry pronta! Senhor! Eu vou, meu irmão! Nós somos amigos! Brumaram aqui o povo, né? Se preparando. Certamente que a gente está brigando em High Ground, então... Demos vantagens! Dwarf Warriors! Vem! 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 Não se abençoe! Vem! 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 Sim, senhor! Vem! Não se abençoe! Vem! 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 É o jacare da papua! Vem! Você é o jacaré? Vem! 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 Estão prontos! Na posição! Receba! Estão prontos! Estão prontos! 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 Para o Emperor! Para o Rangão de Esquilhos! Mas eu confio aqui, né? Eu confio que Goldring e Felix Conseguiram chutar esse cara aqui Gente, é... Ah, tá? Vocês estão andando? Eu acho que vocês esqueciam que vocês estão atacando Tô indo ali caçar um rato ali e eles já voltam Ué? Sumiu? Top! Adoro isso! Sumiu? Eita! Ele tem quimera hatch Mano, aí ó! Vai ter Hydra, não vai? Aí ó! Tem uma Hydra de rato, velho! Eu acho difícil! Sim, aí óёмa Bom, o nosso cânico precisa dar uma força com isso aí, velho. Relaxa, relaxa. Tente matar o trote. Pode acertar o chimera hatch. Acho que vou trazer os outros heróis pra dar uma força, velho. Enquanto o resto do exército não chega. Nossa, o Luminar que errou o tiro. Tá vomitando em mim aqui, produção. Desenvolvimento para a luta. Diga, obedece! Eu peço muito para você entrar com a frenesia, velho. Pronto, ajudem-se com essa arma! Formação marcada! Pronto para se deslizar! Atacado! Sigma! A batalha espera! Não está se sentindo! Pessoa! Sigmar chamou! Esse é o meu mandato! A batalha espera! Sigmar chamou! Muito bem! Sim, general! Volte para as esperanças! XB! Provaindo! Sigmar! O Império está perdendo! Agora! O Império está perdendo! Descobre! O Império está perdendo! Fiori! Não tem como resolver essa situação não! Nalgma está perdendo! O Império está perdendo! É isso que seja o Império! Leve! Seguem! O Império está perdendo! Ele está perdendo! A batalha espera de O Império está perdendo! Onde está o Sigmar? Estão indo para fora! Escreve-os! Estou indo para fora! Estranho eles! Dwarf-warriors! Quase de marcha! Fique! Ok! Coração! 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 Especial! Vagre! Coração! Ação! Coração! Para a batalha! Não se resta! Coração! Coração! Vai! Ignoã! A gente está ajudando a pôr! Gatrega! Com as mãos! Acontece! Brasileiro! Estou indo! Locus está chegando! Sigma! Para o Emperor! E eu já gastei ela tudo para matar monstros. Pronto! Slayer! Sem escapação! Gatrega! Vá! Para! Acertei o cadáver de novo, não aguento mais. A guerra! Para o Emperor! Huntsman! Certo! Sim, General! Agora derrubou ali, hein? Deixa eu ver! Estou indo! Estou indo! Estou indo agora! Huntsman! Estimando! 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 Estimando para a guerra! Orders! Bem lixo! Vou ver o melhor lugar para lutar, hein? Do lado da árvore! Ok! E finalmente a fronteira dele está chegando agora! A parte mais difícil já foi, mas os dois já estão em marcha ainda! Segurei a emoção aqui também dessa parada! Vamos dar uma incomodada neles! Sim, meu Senhor! Vamos pegar esse high ground aqui, olha! Vamos pegar esse high ground aqui, olha! Tem que pegar esse daqui também, então vai dar a volta para cá! Tem que dar essa volta gigantesca aí! Não, meu Senhor! Já podemos começar a atirar já, né? Agora está valendo! Vamos pegar esse high ground aqui! Atalhe! Veja! Vá para eles! Vá para ele! Não estão se resgatando! Vamos agora! Demigriff, Knights! Get them! Take the ground! Demigriff, Knights! Pega, malandro! A Máscara! Nós somos Sigma aí! Ative! Sim, senhor, rapidamente! Eles gravavam só a formação deles pra eles ficarem bugados, velho! O Morteio também já desistiu... Mas tem que sair de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto, tem muita labarda aí, velho! Sai de perto, sai de perto, deixa eles ficar pensando na vida... Acabou a munição da artilharia, né? Então agora vamos dar uma avançada aqui... Os Morteios estão prontos! Vamos! Vamos! Sim, senhor! No nome do Twin-Tales! Esquemem os caras com lanças e perseguindo como se fosse um escolhido, né? Que isso? Coedores letais? Nem tão letais assim, né? O que é isso? O que é isso? Parece que é o pistolet de certeza. Comecei lá ao fundo... Volto aqui... Tomando posição! Denegrif, Knights! Nossa, isso aqui vai voar, hein? Nossa, vai voar muitos que eles gravaram. Nossa! Vestida de cavalaria em high ground. Tem como não, né? Ok! Clube! Curse o foco! Curse o foco! Nos envolve! Vem! 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 Os Clubs se unem! Prontos para a batalha! Azumpan! Vem! Vem! Para o Emperor! Correção! Sim, General! Vem! 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 Ah! Vem! Agora! Só! Vem! É verdadeirista! Vem! Valor top! Vem! Calle! Vem! Irmultiles não! Talvez não! A gente chegue e fica levando! Should we run? Flee? We are losing your power! Hammer! For Haudenhammer! Yes sir, quickly! In the name of the Quintare prophet! Yeah, Elvis! Demigryph, nice! Now! Now! My God! Definitivamente tem que tirar a Erengrade deles. Porque esse exército elite saiu de lá. Rapaz, esse exército do Trogate tava forte. É porque não sei porque ele decidiu suicidar os monstros. Mas, se ele não tivesse feito isso eu teria tido uma dor de cabeça do caramba. Mas, né? Heroica! Ok, adeus. Três exércitos. E olá, Erengrade. Sai fora que a Erengrade é minha. Oxi! Se quiser pegar Norden eu nem ligo, mas a Erengrade é minha. Toma ele! Toma ele! Grande casador! Quanto tempo será que os exércitos do Ark não aguentam a Order estão ali? Poxa, os anéis não estão em guerra com o Cabal Desculpe, mas... WTF Os caras passaram direto pelo Cabal O Egrin libertou vocês e vocês estão em guerra com ele Isso que é vassalagem rápida Top 10 vassalagens Top 10 vassalagens Os pedreiros do caos foram destruídos, beleza Aliança militar não, obrigado Barundin Tempo off Parem de pedir aliança militar, eu não aguento mais Eles realmente não estão em guerra com os anéis, por algum motivo O Cabal só tem isso aí agora É só chegar alguém e atacar eles Vou convidar os anéis pra participar da guerra Ver se eles entram Espero que sim, eu tenho 100 mil de ouro pra convencer eles Eles só precisam que alguém ataque eles Zulfo perdeu por exemplo, tá com full stack do lado Zulfo perdeu por exemplo, tá com full stack do lado Zulfo perdeu na guerra, acabou Eu tenho uma unidade que eu estava procurando Eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar Enfim, guarda runica Apenas Apenas O Império O Império O que veio agora? Sim, meu senhor Para fortalecer ele Ele respondeu, ele falou Sim, meu senhor Move 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 O que o Império pediu? Agora é acirrada Não vai morrer ninguém então Abraço Trinta e sete mil de Império Eu não estou precisando de dinheiro Eu não estou precisando de dinheiro Tá, aqui eu tenho a Baia de Eringrad Que dá mil de renda Então Perfeito E aqui tem Marcos também Mas só level 5 Que tira ali dentro dos inimigos locais Fica muito bom ali, ó Habilita ataque de frio mortal Para exército dessa província Isso aí Seria uma maravilha para defender, velho Hum Faz um negócio de armadura Que eu esqueci de fazer em outro lugar ali E acho que é isso aí Amuleto de Opala Eu já li Já tive vários desses Aqui, vamos colocar agora Artilador veterano Silencioso, rápido e estregamente letal Esse indivíduo consegue eliminar os inimigos de longe Sem esforço E assim melhorar a sua posição Redução do tempo de recarga Mais 6% E esse aqui é o Java de Axe Que vai substituir a flecha Que vai dar provavelmente mais dano Com esse daqui Para liberar os caçadores Não, mod das mecânicas bizarras Pode ser, velho Os anões lá Tem benção Espera, tem mais coisa Liderança Então Você já tem benção Para liderança Liderança de novo O Godric Coloca matador de demônios Insanamente Procuram É esse daqui Vamos ganhar mais Força da arma do ataque Quando ganhar uma esfera Causa e Norska Ataque corpo a corpo Mais 15% Aos guerreiros do Causa e Norska E Ataque corpo a corpo Mais 15% Desbloqueia atributo Causa pavor Ok Escudo de lâminas A gata do Warhammer chegou Mais tarde do que nunca, né velho Já tinha esquecido de mim Foda O que o imperador pediu? Fala aí, menino Eu vou marshalar os meninos Então? Pode ir para cá A gente vai atacando Norska também Você pode pegar esse calção de guerra aí, amigão E esse cara aqui Você exerce basicamente infantaria ogro Ogro, cavalaria e um monte de calção de guerra para atirar Para defender é a melhor coisa do mundo isso aqui, né? Mas... É o que eu tenho Agora a guarnição aqui Huntsman General Huntsman General Huntsman General Huntsman General Para as províncias Huntsman General Marcos Mabed Cracker de distinção Ah é, eu tenho que convidar os homens a participar da guerra com o Egil Sim Todos aqui Participar da guerra contra Cabal Boa garoto Zufbor Bem-vindos, homens do Império Cabal Sim Boa garoto Boa garoto Só matar hein Não importa quem, só importa que a facção esteja destruída Por o Comet Os homens são regras Então aqui em Offenburg não está level 4, né? Está level 4 Então tira esse negócio aqui e vou colocar o negócio de dar armadura para as armas inteiras lá É hora? O level 4 vai ajudar bastante E... paz E... paz Tamanho do herói do... Eu acho que aquele herói é de Whistland É o Theodric Gausser Que ele monta num semigrifo Um bicho gigante, velho Os caras ao invés de atacar o exército do Egring Está do lado e marcha For colonizar a cidade para perder o metade do exército Oh, máquina, eu não entendo Seu pensamento Aproque-se amigo e faça sua oferta O que é que aquele cara está fazendo do Jardim do Caos Camperano ali, velho? Parece eu jogando de Hungrim Poxa, o cara com 236 de relação comigo não quer dar sem as tropas. Salve, vizinhos! Como é que a terra está além da graça? Venha aí, só... Venha aí, só o guardião de Sigma... Oh! Chega! Chega! Os druidas de Albion, por algum motivo, inexplicávelmente, querem atacar o clã de Brond. O druidas de Albion sozinho, eu repito, sozinho, com três cidades, acharam que seria uma boa ideia atacar o clã Angulo de contra o Império, a Ordem Dourada, os Anões, Bordelô, Reino dos Fronteiros, Tileia, Karakirne, Parravon e eu. Genial, velho. Falou aí, eu fico, boa noite, bom descansar, até mais, velho. O cabal ainda está vivo, maldito. O cabal ainda está vivo, maldito. É, nem sinal do Ark. Poxa, achei que ele estava tão perto de aparecer, está enrolando pra caralho. Sim, meu lord. Ai, eu posso pegar o Mark agora, né? Hmm... Para o exército lá que eu falei que ia pegar. Eu vou marshalar o mago. O que o Emperor pediu? Vou pegar o mago para ele da... É o da Luz, o da Luz tem o modelo legal do Império. Eu servei nenhum mestre. Isso é fortuito. O que o Emperor pediu? É hora? A nação chamou. Tudo ou nada! Força para guardar. General Huntsman! Agora... Exatamente, velho. Se eu fosse o carro também não viria não, velho. Desse jeito aqui, sem condições, bicho. O cara só queria ser o cara que traz o fim dos tempos, mas não dá, porque a Order Tide não deixa, velho. Agora... A Moos não sabe brincar não desce para o play, velho. A Moos não sabe brincar não desce para o play, velho. Blansky! É, eu não sei o que tem aquele exército deles ali de trás, hein. É para o melhor. Mas, caso eles tente vim aderir esses exércitos do Império aqui, eu vou ficar em marcha. Quer dizer, emboscada. Ela é Theodore Buckner o nome do cara. Ela é Theodore Buckner o nome do cara. Bonitão o grifo que ele monta, velho. Olha aí. Bonitinho. Fica emboscada aí. Para fortalecer o Império. Para fortalecer o Império. A nação chamou. Aqui, você não vai fazer nada. Seu objetivo é proteger o Femburgo. E coloque aqui o negócio para dar armadura para os exércitos. Safe do safe. Torno 141, velho. E Arkham tem que aparecer, velho. Tem que aparecer para a gente fechar a noite. Bonito, Arkham. Vamos lá. Nossa, uma cutscene maravilhosa. Vai ser militar não. Parece que é um personagem de RPG que tem que matar daí todo mundo que fica recuperando onde ele nasce para tentar pegar o item dele assim. Qualquer MMORPG com respawn fixo é assim. Acho que eles não alcançam na ordem agora, né? Cara, ele alcança, velho. Porra... Não, eu ia pegar a cidade para mim, mas tudo bem. Importante que eu tenha ouro. Cidades estrategicamente posicionadas para defesas. A Clamofoso está viva ainda, pô. Mano, os anões tem muito full stack, velho. Muito, muito full stack. Sério. Olha isso, só aqui no deserto do caos. Tem cinco camperando, velho. Meu amigo. Os knights honrados vêm para palácio com o Empire. Nesse ótimo Aurentag. Nesse ótimo Aurentag. Não, é isso aí é tudo certo ainda? Tem tempo que brincaria. Não, realmente. O que é isso? O que é isso? Vem em paz Eu mereço a proposta É uma boa campanha. Sim, meu Lorde. Não vai ter nenhum marco interessante para mim lá, velho. Não sei se vale a pena, não. Mas não tem muito o que fazer aqui, mas também, né? Putsman general! Pegue eles fora! Estranho primeiro! Estranho rápido! Estamos lá! Adios! Keep the pace! Hum... Eu não vou ter que subir para o Império, mas os anões já pegaram a cidade de cima ali. Os anões que ocupem aqui. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos, sufrimentos e miséria na arma mortal. Tá, coloca aqui agora... De novo a redução do tempo de recarga. Gotrik e Félix. Vamos colocar bronca... não, bronca antiga não. Põe resoluto. Os anões são resolutos. Quando decidem partir de uma investida contra inimigos, Eles colocam toda a força naquele golpe inicial. E eu aí, jogando RPG. Sempre. Erengrade melhor aqui. Pronto. Pronto. Com a esquerda da Sigma. O importante é ir com toda a força. A descrição falou, ó. Volta na descrição. Vamos lá. Cadê? Ó. Não, pera. É do Gotrik e do Félix. Vamos voltar na descrição, ó. Colocam toda a força naquele golpe inicial. Não tá falando. Eles acertam o golpe inicial. Ou o segundo. Ou o terceiro. Ou o quarto. Ou o quinto. O importante é você ir com toda a força. Eu vou com toda a força jogar RPG. Mas não acerta. Mas eu tô seguindo a parada. Certinho. Tô fazendo a roleplay, velho. Acho que vou ter que dar um pulinho lá, né? Tem nada pra fazer aqui agora. Até os orcs descansarem da minha presença. Eu sou o Comet. Você não tá fazendo nada, amiguinho. Você tá de boa aqui também. Em Ophimburgo. O que o Emperor pediu? Perfeito. Espinha do Diabo. Foi pro level 4. Agora eu posso fazer o Marco aqui. O Salão do Renascimento. Que vai me dar relação com todo mundo. O grande Salão do Renascimento é uma beleza para se contemplar. Fontes maravilhosas e jardins sendo preenchidos com o canto de muitos pássaros exóticos. Quem poderia pensar que no deserto há uma joia abaixo dessa cidade maltoçoada? Vai me dar relação de diplomáticas mais 10 com elfos nobres, Bretonha, Anões, Império, Reinos do Sul. Taxa de pesquisa mais 5%, renda de comércio mais 15% e reposição de baixas mais 20%. Aí faz esse aqui de armadura e esse aqui. Comitão! O General do Renascimento! A nação chama! O General do Renascimento! O General do Renascimento! O vento se abriu. O vento se abriu. Uma hora chega. O Berti... O Berti... Seu Como no frio meu corpo não funciona normal? Ué, porque você não foi feito para ficar no frio, velho. É bom ver os irmãos do Império neste dia. Pensa militar não. Todo dia isso, bicho. Daqui a pouco eu nem vou precisar fazer nada em Norsk, porque a gente não manda todo mundo para lá, velho. E o ruim deles manda todo mundo para lá é que não vai ter ninguém para bater no caos quando eles chegarem aqui. Aí o caos vai devastar um monte de coisa. E aí 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 Nossa, trinta turnos para um crescimento X-Leve, velho, tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Cacetadas, mano. O Empire. É, sua emboscada. Isso vai bolster a nação. Uau. Não se torna como... Esse exército que tá forte, hein? Chega a dar medo. Que tamanho o exército poderia acabar fazendo ao mundo? Corpo comandos eu peguei. Em seguida. É para o melhor. Vamos lá. É, hoje a gente salvou o Império inteiro. Dos Skamers, basicamente. Um dia deveras bem... Com bastante progresso. Agora só faltaria bater no Arkham, né? Mas, cadê ele? É a pergunta que a gente sempre se faz, né? A pergunta que a gente sempre se faz, né? A famosa pergunta. Saudades de modos que podia escolher o Trono da Invasão. Para não ter por causa de espera, angustiante. Pior questão é ganhar o tempo off, mas não ataca o tempo off. Puxa Rapaz, desde o momento que eu acordo eu estou com sono Você já é meu dia a dia Eu acordo e falo que soninho gostoso Que sono Amanhã eu vou ter que acordar mais cedo ainda Pra chegar rápido na fila da vacina Senão eu fico o dia inteiro na fila Minha irmã ficou 4 horas na fila Que ela chegou tarde Então eu vou tipo assim que abrir No caso 7 da manhã Mais cedo Só passar esse turno aqui Eu já vou a... No emir, provavelmente Eu ia dormir depois do quarto que aparecesse Mas ele está de férias e tal É difícil saber quando ele vai aparecer Exatamente, a ideia é acordar 6, 6 e meia eu estou acentado Com a máscara de Doutor da Praga Falando aqui ó O que é esse cara que atacava agentes fronteiriços Não vai acontecer né amigão Péssima ideia Péssima ideia Péssima ideia essa que você fez Você falou essa vai ser dizimada agora O cabal não tem nem exército Ninguém mata o cara Que agonia Tem 50 full stack em volta dele Que vergonha 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 Legenda por Sônia Ruberti